Quando é pra falar delas, eles têm um jeitinho todo especial. Ela é bonita. É? Bonita igual uma princesa? O dia de quem que tá chegando aí? É da mamãe. É? E o que vai acontecer no dia da mamãe? Você vai fazer o quê? Eu vou brincar com ela. Você gosta muito dela? Então fala pra ela que você ama ela. Eu amo ela. Mãe, o primeiro grande amor. Às vezes princesas, noutras aliadas em batalhas de super-heróis. E pra Maria não tem ninguém melhor pra... Troca a fralda. Troca a sua fralda. E como é que ela é? Ela é bonita? Muito bonita. São ainda sinônimo de proteção, aconchego, comida gostosa. Eu gosto de repolho. Repolho! Ela faz um repolho muito gostoso. E roupa. E alface. Ela faz tomate. Tomate gostoso. E o que mais? Batata. Elas são o mundo deles. E eles transformam o mundo delas. Com a Mariane foi assim. O sonho da maternidade trouxe junto renúncias, mudanças de hábito e rotina. A jornalista e maquiadora deixou de lado o trabalho pra se dedicar exclusivamente a Manuela. Essa bonequinha de 11 meses de idade. Eu sabia que ia ter essa dificuldade de, por exemplo, conciliar a maternidade com o meu trabalho. Mas eu escolhi assim, que eu queria estar pertinho, queria ver ela crescer. Eu quero passar todas as dificuldades, né? Acompanhar todo o crescimento dela. Então, hoje, o meu trabalho é só aos finais de semana. A Manu agora é a dona do pedaço. A decoração da sala mudou. E adivinhem onde ela mais gosta de brincar. No ateliê da mamãe. O chão eu procuro estar sempre limpo, porque pega qualquer coisa. Formiga, tomada, enfia o dedinho. Então, você tem que mudar, colocar as tampinhas na tomada, protetor de quina. Então, assim, coisas que você nem dava moral. Tem que começar a pensar em tudo agora. A Mariane, mãe, não faz mais as mesmas coisas de antes. Mas também não se lembra de já ter sido tão feliz. É tão engraçado que a gente não consegue lembrar muito a vida antes do filho. Porque é tão intenso agora, mas é um amor tão grande. É muito bom. É muito bom. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha tido ela antes. Este também vai ser o primeiro dia das mães da Camila. Miguel nasceu há 40 dias. A radialista, de estilo marcante, personalidade forte e independente, não planejava ter filhos. Mas o Miguel veio como uma surpresa boa, que virou a vida da Camila de ponta cabeça. É como se eu tivesse morrido e nascido de novo. Eu sempre falo do renascimento no parto, né? Não tem nem como falar o que eu deixei de fazer, porque minha rotina hoje não tem nada a ver com a que era. E eu aceito isso com tranquilidade. A nossa rotina está sendo construída. Completamente apaixonada pela maternidade, ela confessa que hoje vive todos os clichês que um dia condenou. O principal deles é compartilhar fotos dos deliciosos momentos junto do Miguel. Eu imaginava que sua mãe era amar alguém mais do que a si mesma. Eu me respeito como mulher, eu me respeito como mãe, mas é realmente amar alguém mais do que a si mesma. Na maternidade, nada mais gostoso do que registrar lembranças de cada fase do bebê que cresce tão rápido. E a Camila, é claro, está fazendo isso com muito orgulho. A fotógrafa Miriam acompanha ela desde a gravidez. E hoje está aqui para registrar mais um momento entre mãe e filho. É, eu sei bem, Camila, como é isso de querer mostrar para o mundo o amor infinito que sentimos. Pedro entrou em minha vida há três anos, meu companheiro. Dizem que mães ensinam os filhos que nada. É com eles que aprendemos as maiores lições de vida. De um amor sem medidas, limites ou obstáculos. Ainda tão pequeninos e frágeis, nos trazem a força da transformação. Graças a ele, aprendi que a felicidade é poder contar com esse sorriso que enche a alma de razão para viver. Vamos lá, chagorra! Vai lá, chagorra! Vai lá, chagorra! Que lindo, né?